O embarque foi no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais. O grupo faz parte da primeira edição do programa de intercâmbio do Paraná, ganhando o mundo diretor. 100 diretores da rede estadual do Paraná embarcando para o Chile fazer esse intercâmbio e principalmente aprender sobre uma cultura e a educação deste país. O Chile é a melhor educação, segundo o PISA, da América do Sul e os nossos diretores vão ter essa experiência tanto com as escolas chilenas, mas também com as universidades chilenas. Esse momento é ímpar para nós. Quando nasceu toda essa ideia do ganhando o mundo estudante, professor e quando surgiu a ideia do secretário de fazermos o diretor ganhando o mundo, para nós foi uma surpresa e uma emoção. Por quê? Porque afinal de contas o diretor escolar hoje é a pessoa que coordena todos os trabalhos dentro da escola com foco no estudante. A nossa expectativa é muito boa. O Chile foi escolhido a dedo, a Universidade Diego Portales foi escolhida a dedo pelo trabalho que eles fazem dentro da educação, que se assemelha muito à educação paranaense. A nossa expectativa é de que, a partir daquilo que os diretores já estudam aqui no Paraná, a gente vai verificar como que acontece lá, implementar a nossa prática aqui na volta. A diretora do Colégio Estadual de Pato Branco é uma das integrantes do grupo neste intercâmbio. O governo do estado lançou um edital, no momento que nós ficamos sabendo que existir essa possibilidade, estava dentro dos critérios do estado, então eu já me inscrevi porque o objetivo é a gente conhecer uma nova realidade em um outro país e a expectativa é muito grande. As 100 vagas foram distribuídas entre diretores formadores, diretores cursistas, diretores formadores cursistas de instituições com mais de 600 alunos e diretores dos Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e Adultos. Por que não diretores? Conhecer outras práticas, novas sugestões, para a gente conseguir melhorar ainda mais o que a gente já está fazendo. Eu achei um grande reconhecimento ele ter feito a seleção usando os índices da escola. Não avaliou a diretora tal, o diretor tal, mas os índices, né? Então eu achei muito interessante isso. Com certeza lá com a Universidade Diego Portales, a gente vai, além do que a gente já fez agora um curso online, a gente vai aprender ainda mais agora lá pessoalmente e presencialmente. Já faz uns 15 dias que a gente tem integração com eles, tendo aulas online, já realizamos até o trabalho, já entregamos lá para a Universidade Diego Portales, e está sendo algo muito bom, muito gratificante. Eu não conheço a educação do Chile e eu acho bem interessante a gente conhecer o sistema educacional de outros países, no caso nós vamos para o Chile, para a gente entender um pouco a dinâmica de cada país, de acordo com a cultura de cada país. E a gente daí estabelece as pontes do que o nosso sistema educacional tem, que dá muito certo, o que lá é interessante para nós aqui, mas sempre com esse olhar, com muito discernimento, né? Porque cada país tem a sua cultura, cada cidade tem a sua cultura. Mas é muito interessante conhecer o sistema educacional do Chile, a proposta educacional deles, como que eles, a organização das escolas, o sistema educacional, isso tudo para nós é muito enriquecedor. Obrigado.